Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes, voltamos mais uma vez com mais uma edição do nosso podcast semanal, podcast no trecho aqui no canal São Paulo sobre trilhos. Pois bem, seguindo então a semana, tivemos notícias muito interessantes, notícias bem relevantes e esperemos aí que o pessoal saiba informado, vamos pegar isso amontoado de coisa que jogam aí na interweb e nos jornais que alguns ainda são fabricados em papel e transferir, resumir, vamos lá chegar e guspir para fora para que o nosso usuário do dia a dia possa compreender o que acontece aí no mundo ferroviário. Desde já agradeço a presença de todos que estão ouvindo e curtam aí as notícias da semana. Muito bem, a primeira pauta que eu quero trazer hoje aqui no podcast é uma pauta muito interessante, certo? É algo que quem é de fora às vezes não percebe, às vezes alguns percebem uma movimentação diferenciada, mas é um fato. O que eu tenho aqui é o seguinte, é séries, trens a séries 1100 e 1600 são baixados em Jundiaí. Vocês já devem saber do que se trata, né? Em relação a vídeos, já foram vários vídeos publicados no YouTube, tópicos em várias redes sociais, sobre as composições que a CPTM está baixando, ou seja, está desativando devido à entrega de novos trens. Essa semana que entrou agora, mais duas novas composições foram lá, ou melhor dizendo, uma e meia, né? No caso, a série 1, uma composição da série 1100, foram três carros, esse é interessante porque ele foi desmembrado, né? Foram só três carrinhos ali, do prefixo 1105. E outra composição que aí sim já é uma grande novidade, o trem série 1600, numeração, se eu não me engano, é a 1601, né? Com a 1612, né? A numeração é meio trocada. Pois bem, né? Essa novidade do Tue 1600 fez com que muitos dos já visitantes da localidade fossem rever aí o Tue, alguns que, por um acaso do destino, estão vendo ele pela primeira vez, né? Eu já tive a oportunidade de andar nele, mas eu não necessariamente tinha essa paixão tão assídua por trens. Então, eu não reparei muito nele, né? Mas agora, estando já com essa paixão mais a flor da pele, eu pude ir lá, verificar tudo certinho e entrar na cabine, né? Que é o som de muita gente, entrar na cabine do trem desativado pra ver um pouco do que tá lá, né? É interessante, até falo pro pessoal que tá no meio, né? Que daqui a pouco só falta a CPT me fazer ali um museu ferroviário, porque o pessoal tá entrando ali adoidado, né? Entretanto, né? Nem tudo são flores nessas baixas, né? Muitos têm discutido em relação à preservação ferroviária e a furtos no local. Isso mesmo. A situação tá ficando cada vez mais triste. Por quê? Essas composições, a primeiro ponto, todas elas que estão lá já estão com seu destino decretado. Elas não serão preservadas, serão mandadas pro corte direto, né? Não vai ter dor. Então, ali já vai ser o pátio da morte pra muitos trens. E o que se fala também, né? Em relação à preservação é que as pessoas pedem, muitas vezes, pra órgãos de preservação ferroviária, como, por exemplo, a BPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, pra eles poderem pegar alguns trens, preservar, né? Mas, como já reiterado por membros da própria associação, o processo pra se pegar um trem e se preservar uma composição, independente do que tipo ela for, se for uma locomotiva, se for um carro de passageiro, se for um trem em unidade, é a burocracia em relação aos translados que ela tem, né? Que o valor é caro pra caramba, a CPT não cobra barato nem a pau. Em relação também a todo o processo de, digamos, não de aceitação, mas de regularização por parte dos órgãos competentes. Então, existe todo um trâmite, além do trâmite interno da própria associação. Onde vai ficar? Quem vai cuidar? Como vai ficar? Então, é algo que é muito complicado, muito se contriste, porque realmente a tendência é que ele seja realmente cortado e extinto, né? Acho que não vai ter nenhuma demanda pra preservação. E, né, é aquela coisa, né? A gente não pode exigir muito do pessoal, porque o pessoal já cuida de material com uma importância histórica muito grande também. Mas, infelizmente, nem tudo são flores e algumas coisas vão acabar indo pro corte logo, logo. E antes de ir pro corte, está sendo registrado com bastante frequência o índice de furtos na região. Não um furto do tipo, ah, vou assaltar uma pessoa. Não, furto ferroviário. Pessoas que vão visitar o local, né? Vão ver como é que está a situação e acabam que, levando ali alguns equipamentos, justamente pra retirar algumas peças de algum interesse. Às vezes, peças com interesse realmente mecânico, pra repor alguma coisa, ou, se não, peças de valor simbólico, que tem um valor especial, como plaquinhas ou lonas de destino. Tem que ser daí o principal alvo do pessoal. Inclusive, talvez, né, eu vou acabar voltando lá uma hora ou outra, talvez até mesmo alguns instrumentos, né, como um rádio ali de ATC, né, que é de sinalização, que foi deixado em algumas composições. Isso realmente não foi retirado. Mas, né, foi deixado lá, provavelmente vai ser retirado pelo pessoal, né? Isso acendeu uma questão muito crítica em relação à preservação, né? Que é a seguinte questão, né? É moral ou não a pessoa pegar um item de um trem que já está abandonado e que já está com seu destino decretado, que é o corte? Porque se você parar pra pensar, pegar o item do trem, uma plaquinha que seja, um forro, uma peça, não é legal, isso é furto em tese, furto de patrimônio público, furto de bem público. A questão é que esses itens vão virar sucata e nenhum deles vai ser preservado, né? Porque o foco ali do trem baixado vai ser o aço inox, que é o que vai ser reaproveitado. Então, fica essa questão moral, né? Muitas pessoas discutiram, ah, é certo porque o trem vai ser cortado em dois e ninguém vai ligar pra isso, né? Vão jogar como se fosse algo comum. E o pessoal que é contra, afirmando aí que é um furto, né? Que é subtração de bem governamental. Então, acaba sendo um dilema muito complicado, né? Como sempre, opte-se pela opção correta. Por mais que seja uma raridade, que seja jogado ao relento, não é nosso, no caso, é nosso no questão do governo, mas não é nosso propriamente dito, é um bem do governo. Então, por ser bem público, acaba que pegar qualquer tipo de peça que seja, acaba sendo muito ruim, prejudicial e dependendo da situação pode causar problemas jurídicos para as pessoas que fizerem tais atos. Então, fica aí minha ressalva em relação às duas séries que foram baixadas recentemente e há recentes ações aí que algumas pessoas um pouco mais exacerbadas estão tomando em relação a essas composições. Pois bem, a próxima notícia que me chega aqui é a seguinte. Linha 7 Rubi deve terminar o ano com 19 trens novos. Pois bem, bom, para quem é marinheiro de primeira viagem ou não está muito a par da situação da linha 7 Rubi, a frota desta linha que liga a estação da Luz até Francisco Morato e Jundiaí está passando por uma grande remodelação, uma grande renovação, né? Com a chegada dos novos trens, séries 9.500 e 8.500. As entregas estão sendo feitas aos poucos, porém, aparentemente, a CPTN vai cumprir o que planejou aí no começo do ano, que era entregar 19 novas composições dessas séries para renovar a nova frota, né? Tirar de circulação os três mais antigos, no caso, os séries 1.100 e 1.700 que ainda estão ali rodando e colocar ali no lugar séries mais novas, como foi a 8.500 durante um comecinho do ano e agora, né, um pouco mais da metade para baixo do ano, os séries 9.500, os famosos trens coreanos. Para isso, né, percebe-se, como eu falei no podcast passado, sobre as obras de modernização em relação à linha 7. A linha 7 passou por algumas obras de reestruturação na sua rede aérea, para que ela possa, né, aguentar a pressão que os novos trens estão exigindo, né? A linha que tem uma infraestrutura bem antiga, né, o caso da infraestrutura é atual, data da década de 60, 70, né, está sendo modernizado aos poucos e com os novos trens vai acabar fomentando mais obras, mais mudanças, porque, né, composição nova traçando um pouco mais de energia, né, você tem, devido, né, à questão de alguns aparatos a mais, como câmeras, enfim, né, e toda essa questão relativa a itens adicionais, né, o ar-condicionado também é um desses que acaba puxando, exigindo um pouco mais da rede aérea, um pouco mais de energia para esse tren funcionar. Então, uma boa notícia, a linha 7 vai, pelo menos, estar aí com prazo meio que certinho, né, vamos esperar para ver se vai dar tudo certo mesmo. Certo, retomando, então, as notícias aqui, né, eu dei uma leve, breve pausa aqui, é, seguinte, CPT me entrega novos trens e incentiva a troca de livros, né, CPT me recebeu, então, recentemente, mais duas composições, uma, a composição de número 126, série 9500, para a linha 7, e a composição 127, série 8500, para a linha 11, coral. Ambas composições, tem o de mais moderno, fazem parte daquela compra de 65 trens, que vão renovar a frota de ambas as linhas, sobretudo a linha 7, que está tendo seu material rodante substituído, né, as composições começaram a rodar no dia 17 do 10, isso mesmo, 17 do 10, era um tempinho, né, essa foi uma, foi a única entrega de 9500, que, por enquanto, eu não tive o prazer de comparecer, mas eu já pude trafegar no mesmo, bem confortável, ímpar, em desempenho, certo? Então, mais uma entrega relevante aí, melhorando, aos poucos, a qualidade de vida dos usuários que trafegam, tanto na linha 11, tanto na linha 7 rubi. E outra parte da notícia, né, que é a CPTM incentivando a troca de livros, né, pegando aqui, ó, entre os dias 23 e 27 de outubro, 10 mil livros estarão em estandes itinerantes para doação, troca, dos usuários ali nas estações Luz, Vila Olímpia, Engenheiro Goulart, Santo André, Mogi, Suzano, Pequericaeiras, Ribeirão Pires. Ah, essa campanha dos livros já é famosa da CPTM, é uma campanha bem antiga, desde 2006 está rolando, bastante interessante, o pessoal geralmente pega um livro ali e deixa outro no lugar, né, fazendo meio que um rodízio coletivo de leitura, né, para os usuários que, às vezes, têm mais interesse, né, o grande público, no geral, não tem tanto interesse em leitura, mas é sempre bom dar uma lida, né, e a CPTM incentivando o pessoal a fazer essa troca, que é muito interessante, então, né, mais uma ação aí que essa PTM traz, que é uma ação que está de parabéns, né, realmente algo muito bacana, que, como está dando certo aí há mais de 10 anos, vai ser, né, postergada aí para anos seguintes. Certo, a próxima notícia aqui, então, é uma rapidinha, né, por sinal, que é o seguinte, é, cabeça de série da frota 9500, é, tem indícios de canibalismo, cara, olha só o que me chega aqui, né, é, essa notícia, né, ela acabou vazando em um local X, né, tem umas fontes bem confiáveis, certo, de que a composição D-504, que seria a primeira composição série 9500, que é a fabricada originalmente na Coreia do Sul, ela está passando por um processo de canibalismo, certo, ou seja, retirada de peças da composição, para alimentar treinos mais novos, que, eventualmente, apresentam defeitos ou problemas do gênero. É, isso é bastante preocupante, porque, geralmente, o famoso cabeça de série, né, que é o primeiro trem de uma nova frota a ser entregue, geralmente, ele não é o primeiro a ser entregue, mas ele está sempre entre os primeiros, né, entretanto, parece que esse trem vai demorar um pouco mais para chegar aí as nossas vias, por causa desse procedimento, que está praticamente comendo o trem inteiro, para possibilitar que outras unidades possam operar, né, é bom colocar isso aqui em pauta, mesmo que seja num tópico bem curto, para que, se caso essa composição 9504 não vá entrar na operação, fica claro o motivo que é canibalismo, mas, né, fica o alerta aí com o pessoal, né, vamos ficar bem de olho, né, se cabeça de série, né, para que ele, em breve, venha a rodar, né, de todos os 9500 que estão aí, esse aí é o único que está com problema, e agora com mais problema, tendo visto que estão usando peças do original para repor aí, ou reconcertar problemas dos mais novos que estão chegando. Pois bem, a próxima notícia, então, que me chega é a seguinte, bilhetes de 2 e 10 viagens vão perder validade no metrô e nos trens. Curioso, né, uma tendência de mercado, de fato. O que acontece? É, ainda, por incrível que pareça, existia, sim, os bons e velhos bilhetes de múltiplas tarifas, ou seja, você ia na bilheteria e comprava um bilhete que passava duas vezes na cataraca ou até 10 vezes, né. Numa época bem antiga, onde o sistema de bilhetagem via cartão não era presente, compensava, sim, você comprar bilhetes de 2 viagens, de 10 viagens, de 20, 50 viagens, dependendo da situação, você podia, né, adquirir esses cartões nas bilheterias do metrô. Entretanto, como a tendência de mercado mudou, né, hoje em dia se usa muito mais cartão, né, o famoso cartãozinho, cartão bilhete único, cartão bom, entre outros cartões, pra fazer a validação da passagem, o Ed Monson, né, que é aquele famoso bilhete de papel, ele já não tem mais sua função tão, diríamos, reconhecida. E ele só é usado pra realmente quem é de fora mesmo, ou quem, por algum acaso, perdeu o seu cartão, né. Então, fica aí essa pauta colocada, né, o fim da validade dos bilhetes de 2 e 10 viagens que não vão ser vendidos, e também vão perder a validade, né. Devido aí a tendência de mercado, né, com certeza é muito mais viável aí com o metrô deixar de vender, porque como não tem saída, né, realmente não tem... é... por quê, né, aqui tem até uma estatística, né, os bilhetes não têm sido vendidos há praticamente 11 anos, então, né, com certeza aí mudanças na estrutura de bilhetagem em decorrência de uma... de uma modernização das passagens que o pessoal paga. Então, fica aí a nota, bilhete de 2 e 10 viagens vão perder sua validade daqui a mais ou menos um mês. Perfeito. Prosseguindo, então, com as notícias, a próxima aqui é uma especial. Vamos falar agora sobre... Então, o que eu destaquei aqui, coloquei aqui bem o seguinte, linha 17, o elefante branco das concessões. Se existe uma linha para dar problema, é a linha 17. E olha que ela nem está operando ainda. Vocês terem noção. Sério. Vamos lá. Uma série de informações de notícias foram publicadas acerca da linha 17, sobretudo no que tange a sua concessão. Sério. Lembrando que a linha 17 ouro de monotrilho atualmente vai ligar a exceção de Congonhas até a estação Morumbi, lá na CPTM, né, ela vai ser concedida para a iniciativa privada nos mesmos moldes da linha 4 amarela junto com a linha 5. Então, a linha 5 e 17 vão fazer um parzinho e serão, lembrando, serão privatizadas, serão concessionadas a um ente privado para operação e administração durante um prazo de 30 anos. O que acontece é o seguinte, lá no mês passado, é, o sorteio, né, no caso, o martelão, ele ia ser batido no final de setembro. A licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado por causa de uma certa divergência na licitação. Aparentemente, o valor da otorga da linha era extremamente inferior ao valor do investimento. O valor do investimento, aí, está na casa dos bilhões de reais, acho que quase 10 bilhões de reais, enquanto a otorga está na casa dos 190, 180 milhões de reais, certo? Aqui, ó, o valor equivale a aproximadamente 2% do total gasto com a construção dos trechos, né, o que é algo extremamente complicado. Isso despertou uma certa, uma certa fúria dos estadistas, né, do pessoal que defende mais o metrô estatal, né, e o TCA foi investigar de fato, viu-se que não existe um porquê com o CD, porque existe uma série de falhas que é muito complicado, e nessa série de falhas voltou-se a tocar no assunto de que a linha 17 é uma linha que, entre as demais, lembrando, lembrando claramente, 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 o sistema público de transporte sob trilhos até mesmo de ônibus é deficitário, ou seja, dá prejuízo. Sabe a sua passagem que custa 3,80 pra você poder ir? Você pode reclamar que é caro, mas acredite, não é o suficiente pra pagar o que aquele transporte vale. A operação desse tipo de transporte é muito cara, seja por uma questão de infraestrutura, de recursos humanos, de material de sobressalente ali pra manutenção, enfim. Todo esse sistema tem um preço, um preço muito alto. A passagem, de fato, ela ajuda a amortizar esse déficit. O restante do déficit que fica ali, que é o prejuízo, o governo que banca, né? Afinal de contas, serviço público de transportes não é algo que incide lucro, que é pra dar lucro, é algo que você tem que servir pelo bem social, é claro que provavelmente o privado querer fazer a operação, ele vai, como a linha 4 amarela faz, explorar massivamente receita não tarifária. A linha 4 é perfeita pra isso, ela faz uma exploração de receita não tarifária com quiosque, com até máquina de coca-cola ali e um monte de coisa, de maneira que não é uma propaganda, sabe? É uma coisa inacreditável. Né? Aqui, por exemplo, que eu chego até a fazer uma comparação sobre a questão dos valores das passagens, porque existe uma cláusula de ressarcimento do governo, né? Se, por exemplo, um usuário potencial dessa linha não usar a linha porque uma estação não está aberta, como foi o exemplo da linha 4 amarela com Oscar Freire e Genópolis Mackenzie fechada, o governo paga pra concessionária valores adicionais referente ao passageiro que não está usando a estação porque está em construção, está fechado ou por algum motivo não está em operação. Eu tenho uma pequena tabelinha só pra vocês terem a noção aqui da diferença de valores que tem aqui, né? O que acontece? A demanda da linha que era de 450 mil usuários por dia se a linha estivesse completa, ou seja, a linha completa que a gente fala da linha 17 seria a linha São Paulo-Morumbi Morumbi-CPTM um ramal até Congonhas esse ramal de Congonhas poderia ser postegado até onde seria São Judas e a parte principal que seria lá no Terminal Javacuara. Como foi só colocada entre Congonhas e Morumbi-CPTM essa demanda reduziu. Consequentemente a tarifa que seria a justa pra equilibrar o sistema seria de praticamente 6,70 é um absurdo o que acontece? Se o governo liberasse a linha pra concessão a privada o que aconteceria o passageiro pagaria 3,80 ao acessar a linha 17 porém esse restante do valor o governo deveria desembolsar do dinheiro do nosso dinheiro pra pagar um ente privado o que tornaria a coisa praticamente uma toma dinheiro aí à vontade realmente é extremamente complicada essa situação a linha acaba sendo vista como um verdadeiro elefante branco a situação está muito complicada as obras finalmente voltaram a andar entretanto essa ênfase no prejuízo da linha é realmente muito preocupante e faz com que no geral os entes públicos acabem caindo em cima dessa concessão se esta concessão for julgada irregular nós teremos um baque enorme mas um baque enorme porque o que acontece se essa concessão for julgada irregular todo o processo solicitatório vai ter que ser refeito e refazer processo solicitatório agora justamente numa época que você está abrindo estação porque você vai ter inauguração de um trecho de seis estações da linha 5 mas o trecho entre oratório e São Mateus aberto você vai requerer uma quantidade de recurso humano muito grande recurso humano esse que o metrô não tem como colocar ali se ele colocar vai ter que fazer uma realocação tão bizarra que é capaz que você veja uma pessoa para fazer tudo uma pessoa para bilheteria para bloqueio e faça tudo vai ser uma pessoa chefe de estação por todos os turnos não duvido nada que isso aconteça por isso que o governo tem pressa nessas concessões para que o ente privado já tome posse já da sua área das suas linhas e já comece a trabalhar com os recursos humanos com manutenção que já comece a dar suas voltas já para poder realmente administrar o sistema então o governo está em maus lençóis a linha 17 que é uma linha que por enquanto não tem uma boa perspectiva afinal de contas essa é uma linha que não tem um serviço ser uma linha que vai transportar muita gente não a linha 17 não pode ser comparada com uma linha 3 com uma linha 1 ou até mesmo com uma linha 5 não a linha 17 é uma linha de integração uma linha com uma linha 4 amarela que a fonte da linha 4 amarela não é o passageiro que entra direto pelo contrário é o passageiro que vai entrar nela através de outras linhas pela linha 1 pela linha 2 pela linha 3 pela linha 5 5 ainda não pela linha 9 por exemplo linha 17 é a mesma coisa pois bem então realmente é isso cara é cara olha eu o vintes toda essa questão da linha 17 é muito é muito complicada e por isso que ela foi concedida com a linha 5 porque a linha 5 ela efetivamente é uma linha que tem um potencial enorme uma linha que integra uma zona populacional da zona sul ao centro de São Paulo agora a linha 17 é uma linha que é uma linha que não tem ela não abrange essa captação porque a linha 17 para pensar ela não é uma linha radial que vai da periferia né dos assentos habitacionais para os assentos de emprego não a linha 17 vai de assentos de emprego para assentos de emprego ou seja é uma linha que visa fazer uma integração fazer uma circulação melhor do sistema então está aí exposto a esse problema desse problema da linha 17 uma linha que está virando um verdadeiro drama certo e se o metrô não conseguir né o metrô não né se o governo do estado não conseguir desenrolar essa situação logo em breve em breve os usuários das futuras linhas 15 que vai ter um trecho enorme inaugurado linha 5 com um trecho enorme inaugurado até mesmo a linha 17 né que vai ter aí sua inauguração prevista para 2019 e 19 vão sofrer com essa falta de recurso e com o metrô tendo que fazer malabarismo com o funcionário certo para poder dar conta da situação fique então aí o alerta e claramente eu vou estar super atento a esse assunto da linha 17 para que a gente possa ver como vai ser né e qual vai ser o desfecho dessa trama que a cada dia fica né mais incerta pois bem a próxima notícia então que me chega é a seguinte pelo menos uma notícia boa obras da linha 9 recebem recursos do governo federal depois de eras três anos aí a linha finalmente vai receber os seus investimentos para que ela possa ser postergada postergada não para que ela possa prosseguir até o terminal Varginha certo o drama da linha 9 esmeralda é bem longo a linha 9 esmeralda é um drama bem longo desde a década de 80 quando o trecho foi reformado primeira vez mas enfim passou-se vários anos certo e agora finalmente a remodelação está chegando no seu ápice no seu fim no terminal Varginha onde deve ser certo atualmente as obras de remodelação pararam em Grajaú e agora né com a liberação de recursos do governo federal as obras podem prosseguir né serão quase 5 km a mais de via com duas estações são elas após Grajaú Mendes Vila Natal e a estação terminal Varginha finalmente finalizando ali as obras de expansão da linha 9 esmeralda o que acontece é o seguinte né só gostar parado por causa de falta de investimento né e dou destaque aqui uma informação extremamente esquisita informações do site do governo do estado observem aqui sobre as obras aqui as obras estavam com investimento inicial de 91 milhões de reais e construção em até em até 18 meses né nos contratos teve como vencedor o consórcio de integração formado pelas empresas SP SP Avias Engenharia Etelar Engenharia e Comércio com valor de 93 93 não né 49,3 milhões de reais e o segundo acordo pela Auston Brasil valor de 42,5 milhões de reais para as 12 meses no caso esse número consórcio pela construção das estações e a Alção por implantação de sistemas né e aterruvia propriamente dita o que acontece é o seguinte 91 milhões de reais era o valor orçado há anos atrás o problema né cadê está justamente na no valor das obras hoje o investimento do governo federal foi de 500 milhões de reais e o investimento total é de 790 milhões de reais para duas estações e 5 quilômetros peraí tem uma coisa errada nessa história eu não sabia que estavam super faturando tão na cara dura assim né sejamos honestos quase 1 bi para duas estações é um valor extremamente exagerado eu não sabia que a inflação tinha subido tão galopantemente de 2013 até 2017 eu acho muito estranho esse valor aqui que está sendo exibido porque para custar de 91 milhões para quase 790 milhões de reais está realmente muito estranho essa situação o que importa é que os investimentos foram liberados a linha vai prosseguir até o terminal Varginha mas não ficaria surpreso se daqui a alguns 10 anos aparece no governo Alckmin houve super faturamento de obras bom para duas estações 790 milhões de reais me desculpe mas eu acho que é muito dinheiro a menos que faça um complexo ali faça uma verdadeira estação no padrão metrô que a CPTM tanto insiste fazer estação no padrão de metrô eles adoram comparar o metrô com a CPTM mais uma época que hoje em dia nem tanto a CPTM até que está se adequando bem em relação ao metrô até que chega a um nível bacana mas vou ficar atento a esse valor dessa obra 790 milhões para 5 km de ferrovia e duas estações é muita coisa bons caros espertos com essa situação mas pelo menos a linha vai existir isso é o certo pois bem a próxima notícia é a notícia que em tese vai ela faz parte do sistema metropolitano sim estamos falando do trem ter cidades o famoso trem de passageiros de longo percurso enfim mais especulações e poucas certezas mas enfim é interessante especular porque quem sabe a especulação se torne realidade algum dia o que tem aqui na minha mão é o seguinte projeto para interligar vale do paraíba as principais regiões metropolitanas de são paulo poderá ter o seu traçado alterado para chegar a aparecida aproveitando o potencial turístico pois bem o famoso trem ter cidades né o trem que substituiria o longo percurso da fepasa a própria fepasa já estava trabalhando num trem de longo percurso não de longo percurso mas um trem ultrametropolitano um trem que passasse a servir com uma qualidade muito mais superior regiões metropolitanas vizinhas de são paulo né estava sendo proposto pelo governo do estado né e surgiu então a ideia de estender a linha o tramo leste da linha do trinta cidades para a aparecida né a linha que aparentemente pararia em São José dos Campos barra Taubaté vai ser estendida até aparecida né muito provavelmente por causa do seu potencial turístico né foi colocado até pelo governador que ele queria que parasse em Pindamangaba para poder fazer um mais com o pessoal da cidade dele mas né ficou ali entre Tavateste e São José dos Campos que seria a principal localidade ali do trinta cidades entretanto né tendo visto as demandas turísticas aparecidas que recebe quase 11 milhões de turistas por ano certamente seria algo interessante a CPTM chegou a outra hora a planejar um expresso turístico de maneira diferenciada para a região de Aparecida só que não rolou muito bem esse planejamento tudo que o Alckmin precisa né que o governo precisa para que seja liberado esse trecho é que o governo federal libere a área de concessão no caso a área de domínio para que eles possam já fazer aí a exploração do serviço claro que com a construção de uma nova via permanente né uma nova estrutura ferroviária para comportar serviço diferenciado né aqui tem até uma proposta daquilo que seria o projeto seria viabilizado como de um app no valor de aproximadamente 5.4 bilhões de dólares 17 bilhões de reais onde o governo entraria com 5.7 bilhões valor esse que inexiste nos cofres públicos devido a uma certa gastança que ocorreu aí há alguns anos atrás né no caso o que já se fala tanto no trem de campinas tanto no trem até São José dos Campos Tabaté Aparecida é concessão de uma malha metropolitana junto com a malha intercidade ou seja no caso da linha que vai que provavelmente vai até Aparecida seria concedida muito provavelmente a linha 11 11 coral da CPT isso se a linha 11 e 12 não fossem concedidas juntas também no caso do trem que vai até Campinas todos sabem que a linha 7 já está com um certo enfoque ali no meio o trem de Sorocaba que aparentemente vai ser um dos próximos também a saírem não sei se teria um vínculo com a linha 8 e 9 a linha 8 e 9 que já tem um interesse estatal para a iniciativa privada mas não se sabe se tem esse vínculo também com o trem de tercidades né essa condição seria feita justamente para poder diríamos assim dar uma aliviada nos bolsos do governo o governo não quer gastar muito ele quer que o outro que o ente privado gaste ali para fazer a manutenção ali e explorar o serviço que com certeza né o serviço de trem seria muito mais regular e também seria mais rápido não sei se mais barato talvez com preço competitivo ao do ônibus um pouco levemente mais barato para dar aquela competitividade mais tranquila mas com certeza seria bastante demandado pelo pessoal que de São Paulo quer ir lá para a região leste e do pessoal da região leste que quer dar uma visita aqui em São Paulo né isso com certeza vai fomentar um grande desenvolvimento portanto essa linha entre cidades tem um papel fundamental aí no crescimento que a gente chama de macro metrópole né a área de influência de São Paulo está chegando num ponto onde ela não consegue mais se expandir se expandir mas ela tem que derrubar a mata e aí né preservação né então a gente está entrando em uma outra seara seara de influências né de população enfim mas com certeza em breve em breve não sei não sei o que seria em breve mas né esperemos aí que em breve nós tenhamos mais notícias quem sabe até mais estudos em relação ao trem em ter cidades que com certeza vai realimentar aí a vida de muito entusiasta até mesmo do pessoal que outrora pegou os trens de longo percurso da FEPAS ou da Rede Ferroviária Federal pois bem então minha última notícia aqui do dia essa aqui realmente é a última notícia é a seguinte linha 5 15 anos e ainda nenhuma estação integrada à rede pois bem né notícia que me chega que é bastante tendenciosa chata mas não deixa de ser uma realidade é assim que LAS fez aí na sua sexta-feira seus 15 anos de operação comercial meus caras realmente né incrível o projeto que nasceu nos anos 80 nas mãos da FEPASA né coloque isso muito na cabeça o projeto da linha 5 nasceu nas mãos da FEPASA não é nada de CPT no metrô se bem que o metrô e a CPT não é CPT não é CPT não é CPT é do a FEPASA mas o metrô já tinha um projetinho similar ali para ligar a zona sul o que seria o famoso ramal Moema né como o ramal Moema não existiu está sendo construído então né da periferia para o centro a linha 5 é linha 5 foi uma linha construída pela CPTM concessionada ao metrô de São Paulo né inicialmente com seu trecho entre Capão Redondo e Largo 13 teve uma sessão inaugurada em 2013 que foi Adolfo Pinheiro e agora em 2017 prevê-se que o trecho entre Alto da Boa Vista e Santa Cruz e Chacaracabin seja entregue totalmente né é o trecho entre as estações Alto da Boa Vista Barbagata e Brooklyn já foram entregues em operação assistida em breve teremos operação comercial plena e as duas estações né as próximas que seriam aí vem a listinha né a CD Servidor Hospital São Paulo Santa Cruz Chacaracabin Moema e Eucaliptus não falei em ordem mas falei as três estações né Campo Belo a última que vai ser entregue ano que vem esse trecho ele em breve vai operar as revisões do governo são de generosos os dois meses novembro e dezembro para integrar entregar as estações para que elas integrem finalmente o sistema metroviário aqui no caso a matéria fala do sistema metroviário porque ali só tem atualmente uma integração que é com a linha Nova Diamante essa integração com a linha Nova Diamante forma um verdadeiro gargalo infernal em Santa Amaro né todo aquele povão da Zona Sul de Capão Redondo naquela região ali forma um gargalo lá na estação Santa Amaro o pessoal que já é do Grajal que é um outro reduto muito grande já sofre para ir Pinheiros se torna então uma vó soroca de gente né a linha 5 vai ser uma linha perfeita para equilibrar a demanda da linha Nova Esmeralda que vai poder servir com maior qualidade os usuários de origem desta linha certo e a linha 5 vai ter sim pela primeira vez aí uma região prioritária e vai aliviar também o pessoal que é da linha 4 Amarela que eventualmente terá uma expansão ao Oeste então o usuário do Oeste não vai ficar mais apertado em Pinheiros né esse aperto praticamente não vai ser tão frequente vai dar ao usuário mais opções de tráfego se uma linha tiver ruim vai para outra enfim vai ser muito bom né entretanto fica aí esse adendo aí parabéns a linha mas né um parabéns sem muito o que comemorar né lembrando aí né a Corre que 15 anos né como se o projeto já fosse integrar né não é dos 15 anos dos 15 anos certamente 10 anos foram anos normais é então desses 15 anos 5 anos realmente que está tendo essa embromação com as obras né é e os restos dos anos realmente era só projeto que estava sendo estudado é não culpo tanto a linha 5 pela sua não pela sua não função estar sendo cumprida né pela sua função não estar sendo cumprida mas né fica aí a nota né que o pessoal está doido para ter metrô novo e que o metrô não sai rápido né esperemos que as novas estações sejam inauguradas o quanto antes pois bem esse foi mais podcast no trecho aqui no canal São Paulo sobre trilhos o podcast é muito mais tarde do que o normal peço desculpas a todos os ouvintes que esperam pontualidade deste que vos fala é infelizmente é sexta-feira dia de gravação eu estava um pouco doente devido a mudança de tempo estava um calor dos grandes aí ficou frio do nada e eu acabei tendo aí um probleminha é de pressão muito provavelmente não consegui tentei gravar mas não gravar de maneira tão efetiva sábado eu tive um compromisso foi mais uma vez até junho já ir para verificar as composições baixadas domingo domingo é domingo basicamente não sei o que eu fiz na minha vida né né não fiz nada né eu só fiz algumas alterações ali nas imagens no acervo pessoal de imagens e subi alguns vídeos para o youtube pois bem essas foram as notícias da semana semana passada por sinal tentarei ser um pouco mais pontual vou tentar mudar o esquema das gravações de maneira que assim que a notícia saia eu já faço a gravação dela e deixo aqui no meu celular né que é o meu gravador né o acervo salvo para que quando chegue o dia seja sábado já tenha tudo ali gravado só jogo para o editor e mando para o youtube para que vocês aproveitem é lembrando é feedback comentários dúvidas por favor coloquem aí é fundamental participação de todo mundo é claro não sou uma máquina 100% perfeita todo ser humano se sujeita a erros né e com certeza estou né com essa série estudando muito mais o sistema do que vocês podem imaginar né isso com certeza eu posso dar o que estou fazendo e é isso aí agradeço o pessoal que acompanha se quiserem se inscrever no canal se inscrevam para acompanhar novos vídeos tanto os podcasts quanto os vídeos aí do cotidiano ferroviário agradeço a audiência e até até né uma próxima oportunidade